do Rabelo Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado Motivação Histórias de Sucesso Doses Milionárias Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias Simbora, 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 simbora pessoal, ó tamo de volta aqui pra fechar o programa falando sobre um baita de oportunidade de mercado de trabalho a gente falou antes do break sobre isso que é você trabalhar com terceira idade eu vou repetir aqui pessoal eu falei na abertura do programa falei antes do intervalo vou falar de novo dados do IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística vamos lá mais de 10% da população atual no Brasil já é de terceira idade ou seja, tem um mercado aí essas pessoas de terceira idade elas consomem elas precisam de serviços elas precisam de diversão elas precisam de cuidados elas precisam de um monte de coisa pessoal só que é o seguinte esse número hoje é muito alto 10% é muita coisa é muita coisa só que segundo os cálculos do próprio IBGE em menos de 10 anos esse número vai mais do que dobrar e em 50 anos a população brasileira ela vai ser de maior nós vamos ter na população brasileira mais idosos do que crianças e jovens então você que está entrando no mercado de trabalho mira por aí porque falando de negócios é um baita de um negócio você precisa aproveitar vamos falar com quem está mergulhada nesse mercado entende muito além de ter visto um negócio ela ama isso ela tem paixão pela profissão o nome da profissão dela é gerontóloga ou tem um outro nomezinho também deixa que ela fala direitinho aqui bonitinho pra gente mas ela está à frente da gerontologia prática e ela trabalha com treinamentos cursos e consultorias em maturidade e envelhecimento e hoje a gente vai falar sobre economia prateada criando negócios para o público idoso senhoras e senhores vamos dar as boas-vindas para ela doutora Juliana Gai seja muito bem-vinda tudo bom Juliana que alegria prazer estar aqui de volta alegria toda nossa olha só logo marca ali que bonitinho ótimo você estava viajando Juliana como é que foi? você foi pra onde? estava em Bariloche e cheguei peguei uma gripe aqui e ainda estou me recuperando ou seja, você foi lá pro frio? nossa, estava muito frio Léo, estava muito frio muito frio mesmo muito mais do que a gente esperava mas foi muito legal a viagem ficaram quanto tempo lá? ficamos dez dias bacana é, bastante tempo deu pra rodar bem muito bem vamos lá só mandar um abraço aqui pra Juliana, Carla que a mensagem chegou depois o pessoal estava aqui encantado que a gente estava com dois atores aqui de Brasília que lançaram uma websérie muito legal que legal Juliana, me conta aqui economia prateada esse termo explica pra gente aqui por gentileza ai Léo, acho que pouca gente conhece, né? mas já está sendo bastante debatido no meio empresarial SEBRAE esses órgãos que lidam com o empresariado mas a economia prateada ela diz respeito a todo tipo de produto ou serviço que é criado para atender as necessidades do público 50 a mais e aí a gente tem Léo dois tipos de público dentro da economia prateada a gente tem o pessoal que é idoso mais jovem os idosos até 80 anos que estão muito bem ainda de saúde estão prevenindo as doenças se divertindo saindo viajando aproveitando a vida e a gente tem o outro segmento que são os idosos muito idosos que precisam de serviços de cuidados então eu sempre falo assim é um mar, né? de oportunidades de coisas que dá para criar em termos de serviço para oferecer para esse público e é importante que as pessoas se atentem para isso, né? porque o público como você falou só está aumentando e ele tem características especiais me fala um pouquinho como é que você entrou nesse mercado e só para não ficar na dúvida na cabeça é de ninguém falando de cabeça o prateado é por conta do grisalho é, isso mesmo tem gente que até critica o termo fala ah, não mas isso é pejorativo é uma ofensa enfim mas é a realidade, né? já somos prateados eu já estou começando a ficar prateado também pois é então eu comecei eu sou fisioterapeuta de formação então comecei trabalhando com reabilitação de pessoas idosas na fisioterapia só que eu sempre fui de estudar muito e aí fui estudando outras formas de atender as necessidades do meu público e fui me especializando aí comecei a fazer adaptação ambiental de residência porque isso também é um mercado interessantíssimo para arquiteto designer engenheiro pessoal que trabalha com obra com decoração né? então é importante hoje em dia a gente criar ambientes que possam atender as pessoas até uma idade avançada porque as pessoas vão viver muito né? e aí fui fazer design de interiores design de moda e fui estudando e aí eu fui criando serviços na área e hoje eu trabalho com consultoria cursos capacito equipes né? dou consultoria para empresas que querem abrir negócios na área de gerontologia porque o que acontece Léo esse público é um público que vale muito a pena porque é um público muito fiel quando ele gosta do serviço ele fica e ele leva mais pessoas com ele mas ele tem características especiais né? todos nós temos se você observar né? você também já está aí na mesma faixa etária minha a gente ao longo da vida vai ficando mais exigente com determinadas coisas né? a gente não quer perder tempo com coisa ruim né? então acho que o grande desafio do empresário que quer trabalhar nessa área é conseguir proporcionar para esse público aquilo que o público busca a um baixo custo para ele né? e aí é que entra a questão da consultoria porque como a gente conhece bem o público a gente consegue ajudar a adaptar melhor equalizar melhor essa questão aí do investimento com o que vai ser ofertado né? muito bom muito bom muito bom é... quando você... o tema hoje é criando negócios para o público idoso tá? vamos lá pra eu... deixa eu não entrar por enquanto aqui eu queria ouvir muito de você quando você fala de negócios é... para quem... eu falei... eu bati muito na tecla aqui três vezes já hoje né? você que tá querendo entrar no mercado de trabalho olha pra esse... olha pra esse mercado e tal como é que você vê isso? é... seria uma profissão específica? seria ser gerontólogo? ou de repente escolher minha profissão e de repente mirar essa profissão pra terceiridade? porque se a gente for parar pra pensar se não todas acho que quase todas as profissões é... ou carreiras aí quando a gente pensa em faculdade você pode trazer pro público idoso né? desde o professor médico por aí vai você consegue mirar um público ali da terceira idade você pode falar um pouquinho a respeito disso? na tua mente na tua cabeça o que você pensa a respeito disso? mas é exatamente isso que você falou todo mundo precisa entender essa questão do envelhecimento populacional né? e esse público aumentando então é todo mundo todo mundo tá envolvido com isso é claro que nós temos os especialistas como eu as pessoas que estudam pra ajudar outras profissões a melhorarem o serviço delas mas tá todo mundo envolvido o arquiteto vai começar a atender esse público já tá atendendo vários arquitetos me procuram é... dono de restaurante dono de farmácia de salão de beleza de loja de tudo né? então todas as pessoas elas acabam participando desse aumento da população de idosos né? direto ou indiretamente então se elas não buscarem conhecimento sobre isso elas vão perder negócio elas vão perder o público né? e por ser um público que é fiel não é um público bom de se perder do ponto de vista dos negócios né? é um público que fica que é... geralmente é qualificado quando ele te procura ele já sabe o que ele quer então você não precisa ficar explicando pra ele né? um público que são pessoas mais maduras né Léo? muito mais vividas elas não vão ficar perdendo tempo indo em cinco clínicas diferentes se elas forem numa clínica forem bem atendidas nas suas expectativas elas vão ficar ali porque elas não estão mais afim de ficar procurando gastando tempo à toa né? eu acho que a gente é uma coisa até que tem acontecido comigo que é parar pra pensar que eu já vivi bastante né? e eu quando você vive bastante você imagina como é pras pessoas pessoas mais idosas né? as pessoas que já tem mais de 70 anos por exemplo você começa a querer dar qualidade pro tempo que você ainda tem e aí é que tá o grande lance porque quando você quer dar qualidade pro tempo que você ainda tem você vai procurar os melhores serviços e você vai querer aprender a comer bem então você vai no nutricionista você vai querer aprender a malhar você vai procurar uma boa academia você vai cuidar da sua saúde da sua beleza da sua autoestima você vai procurar restaurantes as pessoas hoje em dia né? a gente tem que quebrar esse estereótipo de que depois dos 50 60 70 as pessoas não namoram mais namoram sim viu gente? ainda mais hoje em dia né? vão no restaurante se precisar tem o azulzinho lá o Viagra tem um monte de coisa é tem vários recursos né? mas é isso as pessoas elas desejam estar em sociedade elas estão né? e a gente precisa tá de olho nisso e eu acho que é uma coisa que as pessoas mais jovens não se deram por conta ainda né? como eu trabalho também com pós-graduação e tenho alunos mais jovenzinhos eu vejo que às vezes eles estão lá na aula assim meio perdidos né? pensando assim ah mas eu vou só cuidar de idoso que tá doente e eu falo não gente gerontologia não é só cuidar de idoso que tá doente é criar coisas produtos serviços negócios pra atender esse público que tem particularidades é um público que é mais exigente é um público que é mais educado que gosta de falar mais devagar que gosta de sentar e bater papo me conta aqui quando você aqui na tua relação com a nossa cidade Brasília como é que você vê tem algum lugar aqui em Brasília que te chamou atenção assim esse local tirando clínica e tem muita clínica que também não tá mas tirando clínica que esteja talvez preparada pra receber idosos fora isso você lembra de algum lugar que te chamou atenção e disse pô esse lugar tá preparado Léo isso é super difícil de encontrar você acredita eu tô falando porque você tem o olhar se você chegou no lugar e tava preparado pra isso você viu o olhar você percebeu pelo teu olhar é super difícil de encontrar as pessoas ainda não se atentaram são detalhes assim que as pessoas não se atentam coisa que parece boba mas na hora faz toda a diferença pra você ter uma ideia eu fui num casamento em maio na praia e o casamento lindo maravilhoso na entrada do local onde era a festa de casamento tinha uma escada era de frente pra praia tinha uma escada com alguns degraus porque o terreno era um pouco acima do estacionamento e aí eu vendo as pessoas idosas não tinha um corrimão e eu vendo as pessoas idosas os avós da noiva enfim as pessoas fazendo a volta e entrando pelo lado da festa isso é uma coisa extremamente chata porque assim o trajeto que levava até a festa era lindíssimo mas ninguém pensou que podia ter uma pessoa com dificuldade de locomoção e como não teria idoso casamento é família pois é e assim é em tudo você vai num restaurante aí você chega lá a mesa tá ótima tá na altura certa a cadeira tá confortável tem braço quem quer atender público idoso tem que usar a cadeira com braço opa opa não sabia disso ótima dica pra quem tem restaurante tem que ter uma cadeira com braço pelo menos uma na mesa se você tem uma mesa de quatro lugares aí no seu restaurante você tem que ter pelo menos uma das cadeiras com braço a questão do braço explica pra gente faz a diferença pras pessoas que são mais idosas que é aquele segundo público que eu te falei as pessoas que já tem mais de 75 anos e que já tem um pouquinho de dificuldade pra sentar e levantar então fica muito mais confortável apoiar o braço aqui e impulsionar o corpo perfeito e as pessoas não sabem disso então eu vou nos lugares aí eu acho a mesa tá boa a cadeira tá boa mas tem degrau o degrau não tem uma barra de apoio não tem um corrimão então assim é difícil você encontrar um lugar hoje que esteja completamente adaptado a não ser que seja alguém que contratou um consultor pra fazer isso deixa eu melhorar minha pergunta então pessoal isso aqui é um alerta porque assim primeiro você fala pá como é que a gente não tá preparado e outra coisa uma baita de oportunidade né ou seja tem uma oportunidade aqui tem algum lugar que você já foi aqui em Brasília que você falou assim tá quase pronto tá um pouquinho preparado você consegue lembrar de algum lugar eu acho que aqui em Brasília quem faz melhor essa recepção ao público idoso é o laboratório Sabin eu acho que eles eles pensam em várias coisas lá em termos de receptividade pro público mais idoso com mais de 75 anos né então tem elevador as pessoas que atendem são atenciosas né então aqui em Brasília que eu me lembre agora eu acredito que seja essa mas também Léo é porque é uma empresa da área da saúde né ajuda vamos dizer assim as proprietárias são da área então as pessoas já sabem agora quem tem restaurante quem tem salão de beleza mesmo quem tem farmácia loja comércio em geral por não serem pessoas que são da área da saúde e não convivem com as dificuldades das pessoas mais velhas elas não se atentaram ainda pra isso mas vão ter que se atentar aí surgiu uma questão interessante aqui na tua fala que eu tava pensando porque eu morei em Goiânia por seis anos inclusive assim pessoal do Goiás um abraço pra vocês ô lugar bom de morar em Goiânia é terra boa tem até dos meus três filhos dois são no Goiás Goiânia é uma cidade maravilhosa pra poder morar a época que eu morava em Goiânia tinha uma rei supermercado que tava crescendo muito e eles começaram com uma proposta lá Juliana de contratar terceira idade pra trabalhar nos caixas e eu lembro assim que era muito bacana ir nesse mercado porque o pessoal da terceira idade primeiro assim você chegava era uma senhorinha aí você já dava um sorrisinho assim você tinha até um respeito maior pela pessoa que tava ali no caixa e ela com uma paciência diferente então assim era um atendimento muito diferente ali no caixa lógico que tinha todo um desafio não eram todas porque não dá pra uma senhorinha pegar algo pesado claro mas você tinha alguns caixas que tinha pessoas da terceira idade só que a minha experiência como cliente foi muito bacana mas pelo que você tá trazendo aqui quem melhor do que um colaborador meu da terceira idade pra apontar na minha empresa o que que é desafiador pra uma pessoa da terceira idade conviver com o meu negócio ou com o serviço ou produto que eu tô oferecendo pro mercado Léo tem um filme ótimo sobre isso chama um senhor estagiário você já viu já já não lembro muito bem mas é com muito legal com o Robert De Niro muito bom muito legal então essa questão da empregabilidade das pessoas com mais de 60 anos faz parte dessa gestão da economia prateada então também as empresas precisam se preparar pra ter esse público trabalhando lá porque veja bem você tem um número de funcionários todos jovens muito rápidos nas coisas você vê que os jovens hoje em dia eles não tem muita paciência tudo muito rápido e aí de repente chega uma pessoa que quer fazer um pouco mais devagar que quer parar pra pensar que quer analisar o público melhor que é muito do que mostra o filme eu super recomendo que assistam esse filme porque mostra muito isso porque a empresária é uma moça jovem e ela aprende muito com ele e ele ele se renova com a juventude dela isso é muito legal essa coisa da intergeracionalidade isso também é importante porque veja bem a gente não vai se aposentar com 60 anos não esquece vamos trabalhar até os 80 então nós precisamos criar aí uma forma de mercado que seja receptivo à maturidade à sabedoria do tempo né porque assim as pessoas elas podem estar fisicamente um pouco mais lentas mas a sabedoria do tempo ela é mágica em muitos lugares muitos momentos sim 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 às vezes assim está todo mundo ali naquele eu fiz um treinamento de uma equipe numa empresa de São Paulo tudo online na pandemia né gente e aí era uma uma rede de lanchonetes e aí a ideia era justamente colocar um funcionário eram quatro lanchonetes a ideia era colocar um funcionário da terceira idade porque a dona da lanchonete era uma pessoa que estava lidando com o pai com Alzheimer e tal e aí ela ficou sabendo né que é importante que os idosos tenham ocupação porque isso previne as doenças que é coisa para te deixar doente que desocupação você está desocupado você fica doente agora você está pensando em alguma coisa você está tendo ideia você está interagindo vai ter uma dorzinha aqui nas costas daqui a pouco alguém fala por você você se esquece a dor não é assim que funciona e aí os idosos muito desocupados eles ficam ficam doentes ainda mais hoje em dia que eles ficam muito sozinhos né porque os filhos estão trabalhando os netos estão trabalhando e aí as pessoas ficam solitárias e aí ela me contratou para fazer essa consultoria e aí a gente fez todo um todo um trabalho de treinamento da equipe da lanchonete porque a lanchonete era uma hamburgueria então tudo é feito em série né um põe o pão o outro faz isso o outro passa na chapa é tudo tudo organizadinho ali né e aí ela ficou ela falava para mim onde que eu ponho ele eu estou se eu colocar ele na chapa quente será que ele vai conseguir eu ponho ele no caixa o que que eu faço mas eu quero colocar eu quero muito ter alguém com mais de 60 anos então é uma oportunidade incrível né que ela uma pessoa assim super cabeça aberta que ela deu e aí a gente treinou a equipe para entender isso né que algumas coisas a pessoa vai fazer um pouco mais lenta mas que tem uma qualidade por trás disso que vai vai super agradar o cliente e aí isso casou com o que você falou porque ela colocou os funcionários com mais de 60 anos para receber as pessoas na lanchonete olha 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 isso foi muito legal porque a pessoa era a pessoa que ficava na frente aqui né então a pessoa era a pessoa que ficava ali que anotava o pedido batia o papo e passava para a pessoa do caixa e aí o pedido e deu super certo e os idosos que trabalharam e ela colocou idosos com mais de 70 anos né caramba então muito legal isso mas precisou um treinamento da equipe para entender isso que não ia ser do jeito que era né assim como quando a gente vai modificar mobiliário de empresa né você tem uma empresa que tem funcionários com mais de 70 anos você tem que ter uma certa ergonomia ali né você vai precisar da cadeira com o braço para ficar mais fácil mais confortável tem altura da tela coisas que não causam dor em pessoas mais jovens vão causar dor em pessoas mais velhas né então precisa de uma certa adaptação mas vale muito a pena vale muito a pena gente assistam o filme um senhor estagiário vocês vão ver que vale muito a pena conviver com pessoas idosas estar com as pessoas idosas é muita sabedoria né você já teve você já teve agora barilote lá na Argentina você já teve em países na Europa vários então me fala um pouquinho daquilo você chegou eu tô falando porque você tem o olhar eu rodei a Europa já só que é diferente eu era bem mais jovem então não buscava teu olho bateu você viu você lembra de alguma diferenciação lá no velho continente você lembra de alguma diferenciação em relação a ambientes preparados ou até ambientes dedicados da terceiridade que depende de coisas que você ainda não viu aqui no Brasil então Léo também é super interessante essa pergunta que você fez pelo seguinte a Europa é uma reunião de países muito antigos então lá a gente tem velho há muito tempo lá os velhinhos estão na rua há muito tempo então as pessoas lá a sociedade como um todo lida com o envelhecimento populacional é infinitamente muito mais tempo do que a gente tanto que há 20 anos atrás quando eu comecei nesse mercado a gente já analisava os dados europeus e a gente já sabia que isso ia acontecer aqui no Brasil mas o Brasil é um país que tende a apender para o lado do assistencialismo então aqui há uma preocupação por exemplo eu entendo que seja um país pobre que realmente em alguns momentos é necessário assistencialismo então é um país muito preocupado em fila de prioridade para as pessoas que têm mais de 60 anos estacionamento prioritário isso fornecer insumos então assim a gente realmente precisa disso só que eu acho que aqui no Brasil nós ficamos só focados nisso a gente não fica focado em incluir essas pessoas na sociedade em conviver com elas que é uma coisa que na Europa acontece você está na rua na Europa você tem um idoso andando com um andador ali atravessando a rua uma bengala alguém empurrando uma cadeira de roda em uma praça então assim os idosos lá eles vão à padaria eles vão ao supermercado eles trabalham eles circulam né então eles estão à frente da gente eu acho que a gente tem que pegar isso como modelo e a minha esperança são sempre os empresários né porque eu acho que quem empreende tem muita ideia né você está sempre pensando no que você vai fazer né até porque a gente depende disso para sobreviver né então é diferente do sistema público que tem já uma estrutura ali organizada para suprir determinadas coisas e que muitas vezes fica em atraso em relação ao setor privado porque às vezes não presta atenção em determinados detalhes o empresariado como precisa ficar de olho nisso manter seu público manter seu negócio as ideias estão sempre fervilhando então a minha esperança é essa que venha da iniciativa privada essa questão aí de trazer esses idosos para o dia a dia na Europa a gente já vê muita adaptação ambiental na rua né então você vê em todo canto tem uma rampa a gente vê muito mesmo naqueles prédios tombados históricos que você não pode intervir do ponto de vista arquitetônico mas você tem adaptações lá você tem um elevador que colocou pelo lado de fora do prédio você tem um barda-corpo de vidro que não vai atrapalhar a estética né então lá se cria soluções para esse público há muito mais tempo isso é muito legal todas as vezes que eu fui para a Europa foi muito legal para mim nesse sentido aí de ver que é possível que funciona não é perfeito Léo perfeição é difícil né mas a gente vê que há muito mais tempo eles tentam e aqui a gente não vê as pessoas tentando a gente vê muito pouco né tem um tem um tem um um setor que eu acho que é muito carente que é o setor de entretenimento porque assim na minha idade assim vamos supor que a gente está com um volume de divórcio muito grande uma pessoa da minha idade vai sair por exemplo o cara ou a mulher a princípio tá pessoal não quer ir por exemplo eu vou para a balada o cara não quer ir para a balada não quer ir para um lugar onde tem uma moçada lá uma garotada não quer não quer esse ambiente ele quer um pessoal um lugar um local onde tem pessoas de idade próximas então e com um banheiro confortável banheiro confortável mais limpo não sei pessoal acima de 30 anos vamos dizer você imagina quando o cara passou dos 50 ele ele mais do que mais ainda do que o pessoal acima de 30 vai querer um local onde tem a pessoa com idade próximas ali né tudo bem o cara de 70 e aí tem no lugar lá tem alguém de 50 45 até que vai agora um de 25 não dá isso a gente quase não vê né se é que vê eu acho que nem vejo isso o pessoal pensa em idoso pensa em bingo que bingo tá doido não gente a gente tá muito longe do bingo e quem tem mais de 60 70 hoje também tá as pessoas estão saindo aí com as suas mães pra ir pra restaurante pra ir pra rua né pra namorar eu tenho uma amiga que recentemente a mãe dela casou de novo ela tem a minha idade 46 sua amiga a minha amiga a mãe dela tem 74 acabou de casar de novo olha que bacana né e as duas saíam muito juntas lá em São Paulo pra restaurante pra paquerar mesmo né aí agora tem uma casada e a outra namorando ou seja a alternativa foi restaurante foi restaurante mas esse fenômeno aí você tá falando alguém me ensina paquerar em restaurante como é que é isso ai vou te contar então esse fenômeno aí do divórcio que você tá falando tem um nome né chama divórcio prateado opa olha aí né então assim a economia prateada Léo movimenta no Brasil hoje um trilhão e meio de reais ano ano então o consumo das pessoas 50 a mais no Brasil representa um trilhão e meio de reais então assim a gente consome pra caramba especialmente porque as pessoas mais depois dos 30 anos como você falou à medida que os anos vão passando elas vão ficando mais e mais exigentes então você começa a comprar coisas um pouco mais caras não é assim que acontece primeiro você vai ganhando mais né e segundo porque você pensa em vez de comprar duas blusas baratas eu vou comprar uma só que é cara mas que vai durar muito mais tempo né então você imagina como é para as pessoas com mais de 60 70 anos são pessoas bem seletivas e que tendem a procurar por serviços que são bons né a exigir esse serviço bom e aí falta mesmo essas baladas aí e a alternativa tem sido restaurante e em São Paulo já tem alguns restaurantes não vou saber te dizer o nome agora mas já tem restaurante tem balada o pessoal lá tá se mobilizando pra reunir a galera 50 mais muito por conta das blogueiras né a gente tem a São Paulo Rio tem várias blogueiras eu sigo muito a Patrícia Parenza que produz conteúdo pra mulheres maduras e ela faz uma balada dela de tempos em tempos e aí vão as pessoas divorciadas vão na balada e é muito legal porque é uma oportunidade esse fenômeno do divórcio prateado é interessante de ser analisado porque ele também faz com que ele também movimenta a economia ele também cria novos negócios você pensa que uma mulher que se divorciou saiu de um casamento sei lá de 30 anos né muitas vezes saiu desgastada demorou pra se divorciar algumas ficam esperando os filhos crescerem vão levando casamento então quando acaba elas querem muito viver elas querem viver elas querem fazer cirurgia plástica elas querem viajar pelo mundo elas querem sair com as amigas não necessariamente elas querem um homem mas elas consomem se elas encontrarem que bom né todo mundo quer companhia mas esse é um público que consome muito turismo restaurante a parte de estética a parte de entretenimento né e é um público que eu tô te dizendo né um público que vai pra um lugar que tem banheiro confortável e limpo porque ninguém tá mais pra ir pra essas boates que tinha aquele banheiro que a gente entrava tava aquele estado catastrófico né imagina a terceira idade porque tem banheiro que o homem é diferente né a gente já urina em pé agora tem banheiro que mulher vai que ela tem que urinar em pé né é semi-pé pessoal tem que fazer milagre né eu sempre falo como você tem inveja eu tenho muita inveja mas como é que faz uma idosa meu Deus você pode ficar sempre inclinada ali Jesus pois é o negócio da barra de apoio no banheiro todo mundo pensa que barra de apoio é só pra velhinho velhinho que se fala de uma maneira estereotipada né velhinho é uma pessoa muito idosa hoje em dia é como eu falo 70, 70 e poucos anos ninguém é velhinho é velho é idoso mas não é velhinho mas são pessoas que já tem lá essas particularidades então barra de apoio em banheiro de estabelecimentos públicos hoje em dia é uma necessidade tem que ter gente tem que ter ao lado do vaso sanitário porque é isso às vezes a pessoa vai poder vai ter que segurar ali pra sentar e levantar né não porque não necessariamente porque o banheiro tá sujo mas às vezes pela questão do conforto mesmo né e as pessoas olham isso é muito interessante quando eu saio com a minha mãe minha mãe tá com 75 74, 75 não lembro mas eu vejo que ela cuida muito primeira coisa que ela fala quando ela vai ao banheiro é voltar e falar não tinha barra de apoio e eu me sinto desconfortável porque ela tem ela tem diabetes então ela tem um probleminha de equilíbrio apesar de ser uma idosa jovem a minha mãe ela é ativa né mas já tem essa questão né e ela se incomoda ela reclama e ela quer ir sempre nos mesmos lugares onde tem banheiro perto banheiro confortável então eu falo assim gente como que os empresários não veem isso gente fideliza o cliente não você tem que contratar você tem que contratar uma pessoa como a Juliana pra poder te mostrar isso porque confesso que pra mim também foi assim algumas coisas que você tá trazendo pra mim são surpresas também é isso falta olhar ou você contrata um time de idosos e a Juliana ou você contrata só a Juliana é porque precisa te trazer esse olhar porque de repente você tá perdendo a oportunidade de atrair um público muito interessante exatamente um público fiel talvez um dos melhores públicos que tem no mercado hoje Léo a gente vai ficando com mania né eu tenho um restaurante que eu vou sempre eu como sempre o mesmo prato eu tenho essas trentas né eu tenho esses trentas a gente vai ficando assim né porque eu já sei que aquele restaurante é bom e eu já sei que aquele prato não tem erro que é bom não vou desperdiçar meu tempo meu paladar e à medida que a gente vai ficando mais maduro isso se intensifica então você pensa por exemplo hoje uma mulher de 60 anos tá uma mulher de 60 anos divorciada bonita é com corpo legal que quer sair que quer namorar é o que quer viajar com as amigas quer se sentir bela ela vai numa loja pra comprar uma roupa né e aí ela é super bem recebida ela tem lá um sofá confortável pra ela sentar enfim ela não vai sair dali pra comprar roupa em outra loja entendeu a tendência é a gente à medida que os anos forem passando e ficando cada vez mais fiel aquilo que a gente tem certeza que não vai perder tempo né afinal de contas o tempo ficou mais curto não excelente reflexão vamos lá falando de entretenimento que outras áreas assim academia personal treino especialista em terceiridade por exemplo pode ser um baita de negócio super super a gente tá vendo aeroporto a própria academia voltar de repente pra terceiridade eu eu tô sempre eu sou apaixonada como você falou né pela profissão e eu tô sempre de olho assim em tentar estimular as pessoas né até por causa disso porque eu acho que é absolutamente necessário que as pessoas prestem atenção nisso né se a gente pensar que em 2050 que tá aí a gente tá em 2024 no Brasil 30% da população será de idosos em 2050 então né com pessoas com mais de 60 anos então eu fico tentando estimular as pessoas eu tava no aeroporto voltando pro Brasil e tinha um personal super jovenzinho um casal e aí a gente começou a bater papo com eles e tal e o avião tava voltava atrasado enfim e aí aquela coisa do que que você faz e tal e os brasileiros são brasileiros quando eu falei que era gerontóloga obviamente não souberam o que que é porque é uma profissão nova aqui no Brasil né na Europa não é lá a gente tem consultoria de gerontologia e gerontólogos que ajudam a montar negócios que montam negócios já pra atender esse segmento há muito mais tempo mas aqui no Brasil é uma profissão nova né enfim e aí ele falando que ele é que ele tem um fluxo de clientes do personal trainer que roda muito então as pessoas começam e param começam e param eu falei qual que é a sua clientela que idade que tem sua clientela ele falou ah minha clientela tem entre 25 e 40 anos falei gente olha deixa eu te dar uma dica esses clientes eles flutuam mesmo porque é o pessoal que tá no mercado de trabalho que tem filho pequeno que se vira nos 30 pra poder malhar que as vezes fica dois meses sem ir pra academia a gente passa isso né eu remava no lago Paranoá esse ano eu não consegui remar ainda gente já estamos em agosto já estamos em agosto pois é e é uma coisa que eu amo adoro remar mas não consegui voltar ainda então eu falei pra ele você tem que pegar o público 60 a mais porque esse pessoal tem tempo são pessoas que estão usando o tempo pensando na qualidade do tempo gasto e não na quantidade então a pessoa ela faz as contas ali né ah eu tenho tanto tempo livre hoje o que que eu vou fazer ah vou fazer alguma coisa que vai me fazer bem que vai me trazer prazer né a pessoa não tá mais precisando procurar emprego levar e buscar filho em escola né então a pessoa tá muito mais livre esse é o melhor público pro personal né eu tenho um aluno de personal em pós-graduação eu sempre falo pra eles vão atrás disso né é um público ótimo pra todos os serviços na verdade né mas pra essa área de saúde é fundamental eu acho as pessoas quando falam de envelhecimento acham que não tem nada a ver com a economia né Léo e super tem a ver tanto que tem um conceito que foi desenvolvido por um economista que chama Grossman em 1972 que chama modelo Grossman de saúde ele criou o Grossman criou um modelo de saúde baseado em tudo que você precisaria ter pra ter uma boa saúde chegar na velhice bem e aí ele criou um termo que chama capital de saúde um dia eu vou vir aqui só pra falar de capital de saúde porque sempre que eu começo a falar as pessoas começam a fazer pergunta mas é aí por onde eu começo o que que eu faço me procurem gente lá no instagram que eu explico me procurem me liguem que eu explico mas enfim o Grossman criou esse modelo baseado justamente na economia o que que o Grossman pensou que ia ter ele era um visionário né grande demógrafo economista pensou que ia ter uma explosão de população idosa no mundo porque lá em 72 ele já estava observando que as pessoas estavam vivendo mais e aí ele falou bom essas pessoas vão ter que viver bem elas vão ter que trabalhar até mais tarde elas vão ter que ser felizes vão ter que namorar vão ter que casar vão ter que viajar elas vão precisar estar em sociedade então vou ter que ensinar criar um modelo que ensine pra essas pessoas ou ensine os profissionais que trabalham com essas pessoas a criar um capital de saúde pra ser gasto na velhice então a pessoa ela passa a vida inteira pensando assim eu tenho que juntar dinheiro tem que investir meu dinheiro eu tenho que no Brasil a gente tem muita cultura da aposentadoria de ter que pagar o INSS tem que fazer um concurso público a pessoa está sempre pensando no dinheiro mas não pensa que precisa fazer um capital de saúde capital de saúde você tem que fazer ginástica você tem que comer bem você tem que cuidar do seu lazer você tem que ser feliz você tem que cuidar da sua saúde mental você tem que desenvolver resiliência então isso é um prato cheio pra todos os segmentos que empreendem então esse segmento do envelhecimento saudável também é muito interessante né eu ajudo as pessoas a envelhecer bem as pessoas me procuram pra fazer um plano de envelhecimento saudável um plano de envelhecimento saudável pessoas de que idade por exemplo de todas as idades mas a maioria com mais de 50 anos tá muito novo ainda eu diria assim pra cabeça do brasileiro é até surpreendente muito legal primeiro porque existe uma certa negação né muitas vezes as pessoas negam não, não tô velho ainda e tal elas resistem essa questão da idade né essas pessoas já estão te procurando muito bacana poucas viu gente eu recebo esse tipo de cliente por indicação porque são pessoas que estão ou que me seguem no Instagram e descobrem o meu serviço e aí acabam me procurando que não é muito mas por indicação de pessoas que conhecem meu trabalho né porque a pessoa o brasileiro ainda tem muita cultura de ir ao médico fazer os seus exames anuais e acha que aquilo ele tá bom né e quando você vai procurar um consultor financeiro você não faz toda uma avaliação das suas finanças pra ver onde que você vai colocar seu dinheiro de tanto em tanto tempo você vai ter que mexer aqui mexer ali onde com a saúde é a mesma coisa com seu envelhecimento então a gente analisa como é a vida dessa pessoa hoje e que tipo de vida que ela quer ter na velhice aí a gente constrói um plano pra que ela chegue na velhice alcançando os objetivos dela com o nome conta como é que peraí peraí nossa que interessante como é que conta um pouquinho disso aí Juliana se você quiser trazer um case assim de um cliente não precisa falar nome não mas que tipo de coisa que depois teve que adaptar na rotina dessa pessoa pensando assim daqui a 20 30 anos como é que vai ser eu tive um cliente interessante que era político e trabalhava muito 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 viajava muito muito estava acima do peso e estava muito preocupado com a saúde a política também toma bastante dedicação tempo da pessoa e aí ele estava preocupado porque ele tinha tido um infarto que era um paciente jovem e aí ele consultou um geriatra amigo meu jovem aqui na casa de 40 e aí jovem na casa dos 50 e poucos jovem enfim e aí já tinha infartado uma vez né estava com já com alteraçãozinha de glicose acima do peso né aí era aquela coisa do começava e parava academia e aí o geriatra falou assim vou te encaminhar para uma para uma pessoa que vai te ajudar a fazer um plano para você porque eu só vejo você fazer seus planos financeiros políticos cuidado da sua vida do seu casamento e sua saúde dá uma droga e ele foi no médico geriatra também porque um outro médico amigo dele avisou que ele precisava ir ao geriatra porque também todo mundo pensa que médico geriatra é só para velhinho só para quem já está com alzheimer com parkinson né e não é todo mundo que está aí na via dos 50 anos por aí é bom fazer começar a ter um clínico o geriatra é um médico clínico né então é o cara que vai te virar do avesso e vai ver tudo que precisa ver já não dá mais para você ficar só assim ah uma vez por ano eu vou no ginecologista e no cardiologista já é bom você começar a ter um clínico alguém para quem você vai ligar se você tiver uma intercorrência bom então esse paciente chegou para mim e aí a primeira coisa que eu pergunto sempre nesses casos é o que que a pessoa quer da vida dela né qual que é o propósito dela quer viver pouco quer viver muito quer viver bem e aí depois a gente começa a investigar como foi a vida a história genética dessa pessoa como foi a vida dos das pessoas que vieram antes naquela família né então porque a gente sabe que 30% da forma como a gente envelhece é determinada pela genética então se você tem família longeva aquelas famílias que todo mundo vive mais eu tenho uma paciente na Asa Sul que é uma gracinha na família dela todo mundo vive mais de 100 anos meu Deus né são 5 irmãs estão todas vivas e todas tem mais de 100 anos olha que espetáculo e a última fez 100 anos todas tem mais 100 anos a última fez 100 anos acho que foi semana passada retrasada então tem ali alguém beirando 110 105 ah foi escadinha mesmo que a mãe fez foi 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 uma atrás da outra que incrível são 12 filhos a mãe delas teve 12 filhos e todo mundo morreu com mais de 90 anos e as mulheres é importante lembrar isso nós mulheres nós vivemos 8 anos a mais do que os homens porque a gente se cuida mais cuida mais da nossa saúde e se ocupa a mulher é muito mais ocupada então depois de aposentadoria a gente arruma o que fazer a gente inventa o que fazer as pessoas estão sempre nos solicitando então é neto que tem que cuidar é filho são as amigas mulher está sempre inventando moda agora o homem muito se aposenta sentam lá na frente da tv ficam lá e aí falecem cedo então a gente vive chama a morte né exatamente a gente vive 8 anos a mais do que os homens né então é importante quando a gente recebe um paciente que é homem contar isso pra eles né e aí vamos ver na sua família quem que quem que viveu mais na maioria das vezes são as mulheres nessa família que eu estou te falando que as irmãs estão todas vivas e é uma escadinha teve duas que nasceram no mesmo ano Léo meu Deus a mãe teve bebê engravidou de novo teve bebê em janeiro engravidou de novo então tinha né método anticoncepcional na época então muitos filhos né e esse também é um ponto que elas faleciam cedo também essa mãe não viveu muito porque teve muitos filhos é um desgaste pro corpo e aí mas as mulheres estão todas vivas os homens faleceram mas todos com mais de 90 na família desse paciente as pessoas não não viviam tanto tempo assim então tinha uma história ali de pessoas acima do peso de obesidade de pessoas com problemas cardíacos renais com diabetes e aí é você mostrar tudo isso depois você faz um mapa de tudo todas essas informações que você colhe que chama avaliação gerontológica ampla e aí você mostra pra pessoa aquele mapa e isso tem um heredograma também né então a gente vê ali na família quem viveu mais quem viveu menos porque de que morreu a gente tenta levantar tudo aí a gente faz uma lista de problemas do que a pessoa tem hoje faz atividade física não faz enfim e aí a gente vê o objetivo o que você quer viver muito então o que nós vamos mudar aqui não dá pra você malhar três vezes por semana tá bom então vamos ajustar pra você malhar duas mas você vai malhar duas não adianta você me dizer que você vai malhar todo dia porque eu sei que você não vai né então a gente começa Léo por mudanças graduais então assim não pode ser eu critico muito nutricionista de dieta exagerada porque eu acho que as pessoas não acompanham né é muito desafiador demais então você vai no nutricionista e ele te passa um monte de suplemento e te tira a comida seu estado de nervos fica daquele jeito porque a comida é afetiva a gente melhora quando come não é assim você tá nervosa toma um chazinho então assim a comida tem uma afetividade então eu tenho uma nutricionista parceira que pensa como eu então a gente fez uma dieta pra ele né e que foi uma dieta toda programada pra ir gradualmente modificando os hábitos alimentares dele né então assim é claro que a pessoa não vai emagrecer do dia pra noite ela não vai ganhar massa muscular do dia pra noite só que ela ela se deu por conta que ela precisa construir esse capital de saúde agora porque senão ela vai chegar nos 80 anos como o pai dela chegou às vezes lá com uma doença bronco pulmonar obstrutiva crônica porque fumou aí tá lá no oxigênio com câncer com inúmeras doenças né Alzheimer Parkinson quem que quer ter Alzheimer ninguém quer e tá todo mundo aí lidando com esse número enorme de pessoas com Alzheimer né a gente já tá cuidando dos nossos pais que estão com demência que estão com Parkinson que estão com várias doenças com câncer a gente não quer chegar assim né eu sempre falo assim a medicina não deixa a gente morrer mais né a medicina tem muito recurso então não adianta você dizer assim né esses dias uma pessoa falou pra mim não vou parar de fumar não vou parar de fumar eu adoro fumar eu vou continuar fumando eu falei você já parou pra pensar você vai viver 100 anos não não vou viver 100 anos não dizem que quem fuma morre cedo falei olha lê do engano a medicina não vai deixar você morrer tem oxigênio tem remédio tem não sei o que você vai viver muito só que você vai passar 20 anos da sua vida pendurado num oxigênio é isso que você quer pra você então o capital de saúde é isso Léo e aí nessa nessa questão do Grossman é porque ele pensou que ia ter um colapso financeiro na sociedade e vai porque o que que acontece ele desenvolveu o modelo do capital de saúde economista tá sempre pensando em dinheiro pensando que essa explosão de idosos ia causar um colapso financeiro e se nós não nos atentarmos pra isso vai então a gente vai ter um monte de gente doente precisando de cuidado o serviço público não vai dar conta de cuidado dessas pessoas as pessoas vão ter problemas econômicos porque elas não vão ter acesso ao mercado de trabalho até mais tarde vão ficar desempregadas aqui no Brasil o INSS tá indo pro buraco né a gente sabe disso e como que a gente vai sustentar esse monte de idoso doente né então eu falo assim que a esperança é a iniciativa privada sempre é criar formas de envelhecer de maneira saudável porque o colapso financeiro ele vai acontecer a preocupação do Grossman não 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 é bobagem é uma verdade e saúde não se dissocia de economia né a gente vem muito daquela ideia de saúde como algo caridoso né aquela que eu tava te falando no começo né que no Brasil a gente tem um pensamento muito assistencialista coitadinha da pessoa ai coitadinho do velhinho porque vamos dar fraldinha porque vamos dar suplementozinho porque não sei o que isso não resolve o problema da pessoa o que resolve o problema da sociedade é ensinar a envelhecer bem e proporcionar produtos e serviços que facilitem com que isso aconteça eita nós é muita coisa né Léo ó segundas-feiras a gente vai estar tendo esse papo aqui sobre gerontologia vamos estar falando sobre terceiridade é um assunto mais do que necessário e em breve a gente vai começar a trazer alguns convidados aqui vai ser bem legal já aprendi já tive várias ideias aqui hein Ju eita esse assunto é bacana demais é uma das ideias aí te interrompendo é que tem outra coisa que a gente falou de economia prateada falou de divórcio prateado e não falamos do feminino prateado fala rapidinho um pouquinho vamos lá tem cinco minutinhos vai fala porque as mulheres vivem mais como eu tava te falando verdade oito anos a mais é muita coisa e elas tão querendo viver bem né então é aquilo que eu tava falando elas tão em busca dos serviços e é um público assim que quer falar que quer contar o mundo tá feminino né Léo as mulheres elas tão muito mais à frente tomando à frente das coisas então a gente tem esse feminino prateado crescendo cada vez mais e a gente também vai falar disso aqui né de receber mulheres empreendedoras falar um pouco dessa questão do feminino a gente que cuida do mundo né Léo as mulheres que cuidam do mundo Juliana vamos deixar os contatos aqui pra quem já quiser ir bater no papo com você pode ser claro conta aí pra gente bom gente o instagram é arroba drajuliana gai é gai é com i no final não sei se tá aparecendo aí tá aparecendo tá aparecendo e o telefone é 619-8235-5156 eu atendo presencialmente no lago sul e atendo online no Brasil todo também em consultoria em consultas atendimentos também maravilha repete só pra gente como é que é porque a gente tá com o seu instagram os demais contatos quase que são Juliana que na tela tá só o instagram só repete os outros tá então vou falar o telefone de novo gente 619-8235-5156 e o site qual que é o site é gerontologiapratica.com.br maravilha tá em remodelação agora vai ficar bem legal porque vai vão ser incluídas outras atividades lá bom demais obrigado Juliana gai segunda-feira que vem tem mais hein pessoal tem muito mais a gente vai embora agora tá terminando o programa lembrando que só tá começando a semana pessoal terça-feira pra agora a semana tá recheada tá maravilhosa amanhã a gente volta com mais doses milionárias quem quer acompanhar no ao vivo 11h30 da manhã a gente começa aqui te espero fique com Deus ótima segunda-feira uma semana maravilhosa obrigado Juliana imagina prazer gente tchau tchau pessoal tchau tchau você acompanhou doses milionárias com leonardo rabelo um programa que te proporciona ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos se inscreva em nossos canais do youtube www.youtube.com barra leonardo meiva rabelo e www.youtube.com barra doses milionárias até o próximo programa www.youtube.com